Vem Samba Vem Samba Não tenho dinheiro, só tenho pandeiro e viola Mas vem depressa pro meu samba que ele consola Menina pra quem desamor, veja quanta beleza O samba assim como a flor também é natureza Menina pra quem desamor, veja quanta beleza O samba assim como a flor também é natureza Vem Samba, iaia Vem Samba, dojo Iaia Vem Samba, dojo Vem Samba, dojo Iaia Só vive pior quem não faz sambar na avenida O samba é o tesouro maior que se deixa na vida O samba é a liberdade, sem sangue, sem guerra Quem se ama de boa vontade tem paz nessa terra, viu? O samba é a liberdade, sem sangue, sem guerra Quem se ama de boa vontade tem paz nessa terra Vem sambar, vem sambar, vem sambar, vem sambar Vem pra roda menina, mexe com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Esse samba é da antiga, de gente amiga, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Vem pra roda menina, mexer com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Esse samba é da antiga, de gente amiga, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar Vem mexer com as cadeiras, vem sambar A idade não importa a cor da sua pele, não me interessa Se tem perna torta, se tem perna certa Basta saber se tem samba na beira O samba veio de longe, hoje tá nas cidades, hoje tá nas aldeias Nasceu no passado, vivi no presente Quem samba uma vez, samba eternamente Vem pra roda, menina Vem, deixa com a cadeira, vem, samba 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 A idade não importa a cor da sua pele, não me interessa Se tem perna torta, se tem perna certa Basta saber se tem samba na beira O samba veio de longe, hoje tá nas cidades, hoje tá nas aldeias Nasceu no passado, vivi no presente Quem samba uma vez, samba eternamente Vem pra roda, menina Vem, deixa com a cadeira, vem, samba Vem, deixa com a cadeira, vem, samba Vem, deixa com a cadeira, vem, samba Nesse samba é da tiga, de gente amiga, vem, samba Vem, deixa com a cadeira, vem, samba Vem, deixa com a cadeira, vem, samba Vem mexer com as cadeiras, vem sambar 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 Aê, aê, aê Mauro e Luta, Taís e Caô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Mauro e Luta, Taís e Caô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador E sabe que muda o tempo E sabe que o tempo vira Ai, o tempo virou Maurino que de venta, aguentou Tadá, que de lavou, tala, botou Seca esse nem falou Era só jogar a rede e puxar 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 Mauro e Luta, Taís e Caô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Mauro e Luta, Taís e Caô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador E sabe que muda o tempo E sabe que o tempo vira Ai, o tempo virou Maurino que de venta, aguentou Tadá, que de lavou, tala, botou Tadá, que de pescador Era só jogar a rede e puxar 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 Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Ai, quem me dera poder ter você Esquecer o passado cruel Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Percorrer todas as curvas do seu belo Por me bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar Enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Deixa pra mim, Terê Segura teu santo, seu moço Teu santo é de barro Que sarro dei volta do mundo E voltei pra ficar Ficar Eu vim lá do fundo do poço Não posso dar mole pra não refundar Quem marca a bobeira Engole poeira e rasteira Até pode levar Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou E quem vai me mudar E quem tem tudo Ele que levanta sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vivenci E no sufoco da vida Foi onde aprendi É por isso que eu vou Oh, eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu Falou, bispo! E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu Amado fazendo de tudo Querendo tirar meu amor Greve de paz Greve de amor Andam espalhando bomba, bomba, malando, montomba Dá uma volta redonda e acorda o país Tô sonhando mas eu sou feliz Sozinho sou feliz Tô sonhando mas eu sou feliz Sozinho sou feliz Eu sou feliz, sonhando eu sou feliz Eu tô todo danado, todo no meio de lidado Tô que nem desempregado na fila do PIS Tô sonhando, mas eu sou feliz Sozinho sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz Sozinho sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz Sozinho sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz Eu quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar Que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz Emília, 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 eu não posso mais Eu quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar Que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz Emília, 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 eu não posso mais Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café Não de fazendo das outras Emília é mulher Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz Emília, 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 eu não posso mais Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar Que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz Tem gente que não gosta Emília, 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 eu não posso mais Ela me traz o café Na cama me ama Me ama como ninguém Me chama, meu pito, meu nervo, meu dengo, meu bem Me aclama, declama, reclama Viver sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Viver sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Prepara a buqueca na hora do almoço Se faz de deneca É pra falar Dá sempre uma intera se eu estou caído Dá sempre um gemido ao me ver passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Me alisa sorrindo que nem Mona Lisa Na transa me trança que nem Rapunzel É tão Julieta que não vê no treta Não vê erro meu e me põe lá no céu Que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela quem passa a calça e a blusa Diz aí Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Só ela me traz Ela me traz o café Diz aonde gente Na cama Me ama como ninguém Pois é Me chama Meu preto, meu negro Meu derro, meu bem Me aclama Declama Declama Reclama Reclama Viver sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Viver sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser Faz parte do meu show Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser Olha que coisa mais linda Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Faz parte do meu show Olha que coisa mais linda Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito Mas não leva jeito pra ser minha musa Faz tudo direito Lá, 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 lá... Sem nem mais porquê A luz se apagou Sendo assim A minha voz não voltará Desejo sim Que o novo sol venha brigar Quem me amava valendo amor Se fortalece Não fez duvelhecer A dor que me entristece Sendo assim A minha voz não voltará Desejo sim Que o novo sol venha brigar Só quero o meu lugar Mais trazer dessa ilusão Que tanto me fez chorar Só quero o meu lugar Mas trazer dessa ilusão Que tanto me fez chorar Por te amar Por te amar Eu que vim O azul do céu se admirar Até o mar Adorcei E das pedras E das pedras leite Eu fiz brotar De um vulgar Fiz um rei E do nada O império pra te dar E a cantar Eu tirei Eu tirei O que eu acho então O que é amar É uma monte Lá para o longe Do horizonte Jardim Jardim Se esprim Vim o que vai ter Em qualquer tesão Compa de vestir Em qualquer estação Uma dança Pais de criança Que só se alcança Se houver carinho Vem estar na lei Da simples razão Basta não mentir Pro seu coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 E a primeira medida é cuidar da saúde. Eu vou mudar de vida, dessa vez eu me amarro. Já larguei a bebida, já deixei o cigarro. Eu vou, eu vou, eu vou, faço tudo por um grande amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, faço tudo pelo nosso amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de calçada, que a segunda medida é parar com a coitada. Eu vou mudar de vida, já não tô nessa praia. De perrotes perdidas, me cansei da gandaia. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, faço tudo por um grande amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, faço tudo pelo nosso amor. Tomei as judidas e posso provar, que são provisórias, mas podem durar. O tempo é tempo que a gente quiser te amar, me faz até mudar. Eu vou, eu vou, eu vou mudar de vida, vou mudar de projeto. É a terceira medida, arrumar nosso teto. Eu vou mudar de vida, tô juntando dinheiro. Pra curtir na florida, ir pro novo canteiro. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, faço tudo por um grande amor. Eu vou, 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 eu vou. Faço tudo pelo nosso amor. Eu vou mudar de vida, vou mudar de partido. E tomei as medidas para ser bom marido. Eu vou mudar de vida, vejam que maravilha. A ilusão tão perdida, vai ter nova família. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Faço tudo por um grande amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Faço tudo pelo nosso amor. Tomei as medidas que posso provar. Que são provisórias, mas pode durar. O tempo eterno que a gente quiser te amar me faz até mudar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Lalaiala, laiala, laiala. Eu vou mudar de vida. Lalaiala, laiala, laiala. Lalaiala, laiala, laiala. Lalaala, laiala, laiala. Eu vou, eu vou. Faço tudo pelo nosso amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou mudar de vida Dala ela, dala ela, dala ela Essa é nega celeste que faz o sombrio É, quem mandou? Quem mandou? Quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou, quem mandou? Oh, quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Tu me falaste que eu sou um praxe Que eu sou um deusaste Só me desejaste, pois não encontraste Um outro rapaz que te fizesse bem, que quis aí Tu me disseste que sou uma veste Que sou capajeste Do tipo que não vale a roupa que veste Mas nega celeste não disseste Quem mandou, quem mandou? Oh, quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Oh, quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Você não desiste com o dedo em riste A crise existe, ninguém me assiste Mas não fico triste Você que é despiste, te conheço bem Eu não sou traste, nunca fui desastre Não sou capajeste, muito menos peste Passei nesse teste Mas nega celeste não disseste Quem mandou, quem mandou? Quem mandou, quem mandou? Oh, quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Quem mandou, quem mandou? Oh, quem te mandou falar assim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Tu me falaste Que eu sou um traço Que sou um de traço Só me desejaste Pois não encontraste Um outro rapaz Que te fizesse bem fazer Tu me disseste Que sou uma besta Que sou capaz deste Do tipo que não vale a roupa que veste Mas liga celeste não disseste Quem mandou? Quem mandou? Quem te mandou falar pra mim? Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Quem te mandou falar assim Quem te mandou falar pra mim? Não vou te perdoar Quem te mandou falar assim Quem te mandou falar pra mim Não vou te perdoar Hoje sou mais um amor que não deu certo Fui mais um que se perdeu nesse deserto Quem dera que o teu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera? Que o teu coração fosse a primavera Cheio de emoção, quem me dera? Hoje sou mais um amor que não deu certo Fui mais um que se perdeu nesse deserto Quem dera que o teu coração fosse a primavera Cheia de emoção, quem me dera? Que o teu coração fosse a primavera Cheio de emoção, quem me dera? Se ao invés de capim, nesse solo ruim Florescesse um jardim, que bom Que bom seria regar nosso amor Seria bom o botão virar flor Se fortalecer Nunca mais morrerei E essa terra em vão Que é o teu coração Que é o teu coração Grande sertão Por isso hoje sou Mais um amor que não deu certo Fui mais um que se perdeu nesse deserto Quem dera que o teu coração fosse a primavera Cheia de emoção Cheia de emoção, quem me dera? Que o teu coração fosse a primavera Que o teu coração fosse a primavera Cheio de emoção, quem me dera? Lala yalla, lala yalla, lala yalla, que me dera Lala yalla, lala yalla, lala yalla, tem me dera Que pena Que nos fazem tropeçar Tem dó Que pena Se até o arco-íris perde as suas cores Quando as nuvens beijam o mar Se as canções já não falam de rosas Se eles feitos não fazem mais trovas Conversando com o luar Por trás de toda a poesia Havia um rosto de mulher Num doce toque de magia Enfeitiçando os corações E os lampiões da meia-luz Iluminavam antigas paixões E lá se foram os violões E as canções que não se encontram mais Que pena Que a primavera não é só de flores Nem a vida só de amor Rolam pedras nos caminhos E o pedaço de carinho Que nos fazem tropeçar Tem dó Que pena Se até o arco-íris perde as suas cores Quando as nuvens beijam o mar Se as canções já não falam de rosas Se eles feitos não fazem mais trovas Conversando com o luar Conversando com o luar Por trás de toda a poesia Havia um rosto de margem Num doce toque de magia Enfeitiçando os corações Enfeitiçando os corações E os lampiões da meia-luz Iluminavam antigas paixões E lá se foram os violões E as canções que não se encontram mais Que pena Que pena Que a primavera não é só de flores Lá, lá, uê, na, uê, na Tem a vida só de amor E lá, lá, lá Rolam pedras nos caminhos Mil pedaços de carinho Aconteceu, de repente apareceu você E assim eu aprendi a enxergar O que existe bem acima da ilusão E quem diz Todo rei um dia tem que se curvar Já viveu a emoção de relutar Em se dar, se entregar E amar por você Você é o vento E o seu alento Faz o sofrimento sofrer Você faz a vida ficar colorida E quem duvida você faz crer Você traz o tanto Mas traz o acalanto Me trouxe o encanto Enfim Você é o amor Recompensador Que bom que você chegou pra mim Aconteceu Aconteceu Que beleza De repente apareceu você E assim eu aprendi a enxergar O que existe bem acima da ilusão E quem diz E quem diz Todo rei um dia tem que se curvar Já viveu a emoção Já viveu a emoção de relutar Em se dar, em se dar E se entregar E amar Você é o vento E o seu alento Faz o sofrimento sofrer Você faz a vida ficar colorida E quem duvida você faz crer Você traz o prato, mas traz o acalanto Me trouxe o encanto, enfim Você é o amor, recompensador Que bom que você chegou pra mim Lalaia Você faz a vida ficar colorida E quem duvida você faz crer Você é o amor, recompensador Que bom que você chegou pra mim É bom cantar Numa roda de samba onde só gente bamba pode pensar E quando o sangue tendeia eu lembro Candeia que sempre ensinou E o partido alto é pra ser cantado um verso de amor Em não dar no fundo do peito guardado com jeito uma grande paixão Na hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição Pois é bom cantar É bom cantar Com uma roda de samba onde só gente bamba pode pensar Vem samba Vem samba senhor Vem samba se irá Até o dia clarear Pra quem não viu samba com garra Dona Ivone Lara vive pra contar Que no império lá em Madureira Vila de Oliveira cantou de mostrar No enredo samba de samba de samba onde só gente bamba pode pensar Vem samba senhor Vem samba se irá Até o dia clarear Pra quem diz partideiro mas que na verdade tocando o refrão Na hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição Pra quem berça partido direto mestre Aniceto é um campeão Na hora do samba derçado que ficou de lado aprendeu a lição Quando eu lembro, velha creventina, tudo se ilumina, vem a inspiração Na hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição Seguindo mesmo caminhos é capa gordinha, nova geração Na hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição Quem bateu tanta marineira numa quarta-feira não marcou na mão Na hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição É pra quem nunca ouve o padeirinho velho, deu-se geral no babão Na hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição É bom cantar É bom cantar Uma hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição É bom cantar É bom cantar Uma hora do samba derçado que fique de lado e aprenda a lição É bom cantar Não entendi 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 Brasileiro desse santo amor, Já me escrevi na passarela do teu coração. Gastei a subversão do amor que você me entregou, Passei por segundo grupo e com razão. Passei por segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais, De um adereço desde um décimo, Da fantasia mais preto eu em arco-dia. Sei que atravessei um mar de alegorias, Estratifiquei o amor de tantas alegrias, E agora sei, diz que nem soube aplausos da edição. E hoje tenho este samba de amor por confusão, E no carnaval vai te dar justos e perceber. Na apuração perdi você e agora, E agora sei, diz que nem soube aplausos da edição. E hoje tenho este samba de amor por confusão, E no carnaval vai te dar justos e perceber. Na apuração perdi você e não entendi. Não entendi o dinheiro deste samba de amor, Pra desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subversão do amor que você me entregou, Passei por segundo grupo e com razão. Passei por segundo grupo e com razão. Deixa comigo! Meu coração carnavalesco não foi mais, De um adereço teve um 10, Na fantasia mais preto eu em arco-dia. Sei que atravessei um mar de alegorias, Desclassifiquei o amor de tantas alegrias, E agora sei, diz que nem soube aplausos da edição. E hoje tenho este samba de amor por confusão, E no carnaval vai te dar justos e perceber. Na apuração perdi você, 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 Eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de linha importado Dei molho no bocadelo, fiz um pisante invocado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas eu, vamos! Eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de linha importado Dei molho no bocadelo, fiz um pisante invocado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Então vou dizer assim, vou lhe dizer o que eu acho Sem nenhum constrangimento Quem tem tanto muito baixo Não se mete em casamento Diga pro seu novo amor Essa ele tem que saber Quero 50% do investimento que eu fiz em você Mas eu, vamos! Eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de linha importado Tem molho no bocadelo, fiz um pisante invocado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Vou dizer, vou lhe contar uma história Do meu tempo de garoto Quem tem cabra que se cure Porque o meu bicho tá solto Diga pro seu novo amor Que ele é um tremendo pastel Quero um pedaço do bolo Se não parta rola essa lua de mel Mas eu, eu não sou culpado, meu bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de linha importado Tem molho no bocadelo, fiz um pisante invocado Mas você se casou e eu não fui convidado Tomei uma perna Mas você se casou e eu não fui convidado Vou lhe dizer outra coisa Sem ter medo de resposta Quem teme águas passadas Não nada em rio de costas Diga pro seu novo amor Que eu não fui e não gostei Ninguém vai cortar a fita da obra bonita que eu inaugurei Mas eu, eu, eu não sou culpado, meu bem Tudo bem Que seu novo amor tem favor do passado Comprei camisa de seda, terno de linha importado Tem descrição meu bocadelo, fiz um pisante invocado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Se o tempo passou e eu não fui convidado Sei lá das razões, foi Deus que não quis Você me propôs e não foi capaz Fez pouco de mim, até nunca mais A dor que passou deixou cicatriz Pois aquele amor já tinha raiz Profunda no coração Foi tão ruim Foi tão ruim Amar em vão Agora Me deixe Adeus Eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Por tentar me enganar Me ferir Por prazer Um capricho Um lugar Me querer Por querer Pra depois Me negar A decisão Abusar Sem pensar Foi demais Pro meu coração O azar é seu Se daqui pra frente Esta saudade Em sua vida Por favor, metade, Por favor, alguém me procurar. Se o tempo passou e não fui feliz, Sei lá das razões, foi Deus quem não quis. Você me propôs e não foi capaz, Fez pouco de mim até nunca mais. A dor que passou deixou cicatriz, Pois aquele amor já tinha raiz. Profunda no coração, Foi tão ruim amar em vão. Agora e desde, Adeus eu vou por dia da ilusão. Parabéns pra você, Por tentar me enganar. Que feliz, prazer, Nunca deixo um lugar. Me querer por querer, Pra depois te negar a pensão. Acusar sem pensar, Foi demais do meu coração. O azar é seu, Se daqui pra frente esta saudade, Em sua vida por metade, Por favor, alguém me procurar. O azar é seu, O azar é seu, Se daqui pra frente esta saudade, Tem sua vida por metade, Por favor, alguém me procurar. Pisa manso nessa dança, Pedaço de mau caminho, Faz passinho de criança E balança com o carinho que vale o vintém Mildinho, meu bem, Mildinho Balança com muita elegância Na dissonância do meu cavaquinho, meu bem Mildinho, meu bem, Mildinho Vem tirar os pés do chão Vem cantando o refrão Vem abrindo o caminho, meu bem Mildinho, meu bem, Mildinho Você é neta de Dora, rainha do frevo e do maracatu Cai num fantango, adora um fipote Firrada num chote, baião e num nu Seu bisavô que é o rei da embolada Que dá mano macilada pro seu frumo de xerém Maior calangueiro do Rio de Janeiro Que entorna o terreiro e não deu pra ninguém, então vem Mildinho, meu bem, Mildinho Essa dança não é fochê, bate-bomba Te vê pra ficar bonitinho, meu bem Mildinho, meu bem, Mildinho A consonância do meu cavaquinho, meu bem Mildinho, meu bem, Mildinho A sua madrinha foi dançar bomba, meu bem, nunca mais quis voltar Sua tia até hoje anda dançando, ciranda nas bandas de lá E no sufoco, Vitor vai dançando copo lá na praça do barroco pra arrumar um bichulé Se toda família já dança com a filha, sem liga na filha e vem dizer no pé, vem na fé Mildinho, meu bem, Mildinho Se você já não sou passado, já não sou rezado, já leva um jeitinho, meu bem Mildinho, meu bem, Mildinho Olha só que não é jogo, não faz passo louco, faz bem Mildinho Mildinho, meu bem, Mildinho Vem tirar o pé do chão É, meu compadre, tem que se escar bem bonitinho, bem juntinho É o Mildinho, Alain Mildinho, meu bem, Mildinho Aí, Bela Presidente, faz aquele pensado que deu certo Segura que é bem Mildinho Mildinho, meu bem, Mildinho Vira nível, meu compadre, aquela do trenzinho, do trenzinho Sorriso da Leopoldina Olha que é bem Mildinho Mildinho, meu bem, Mildinho Chega mais, Cléber Chega mais, Serebo Vamos abrir a roda E vamos nessa também, Serebo Falou, meu compadre, Alain Olha que é bem Mildinho Mildinho, meu bem, Mildinho Mildinho Um bom pagode começa assim, mano Vamos chegando Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá, chuá Eu também pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porque Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Bem cansado de pagode Me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito Tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada Porque Ceará botou Santo Antônio na jangada É Ceará Ceará botou Santo Antônio na jangada Amigo, se for a Recife Me entrega um rifle de bala amarelo Também me entrega uma caixa de bala Que dê no calibre do meu parabelo Se você for a Bahia Me entrega uma caixa de bala Dundu Eu preciso munição Pra botar no oitão E pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito Tive sorte Conheci o Ceará O meu Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada Porque Ceará botou Santo Antônio na jangada Ceará botou Santo Antônio na jangada Ê Bahia Se eu abandonasse a serrinha Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi a ficar Pra não ver a minha Bahia Linha Chora Pra não ver a minha Bahia Linha Chora Seu Chico Vento Bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento Do primeiro batalhão Houve uma vez No morro de juramento Foi tremendo Foi tremendo a confusão E eu Tô de roda na esquina Cacete de borracha Não pode faltar Eu tô em cima Não no meio Não embaixo Que mandou foi o sargento Da polícia militar Mas serei teu Serei teu Tu serás minha Iaiaia A vida feliz Bem longe daqui Iremos provar Só tem duas coisas Que podem pedir Você a sorrir Me perguntará Meu bem Que será? Olha eu que vencer Te responderei A sombra da inveja Meu bem Com golpe de amar Olha eu que vencer Te responderei A sombra da inveja Meu bem Com golpe de amar Teu olhar tá me dizendo Você quer me namorar Mas papai não quer deixar 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 Um palacete pra morar Vem Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Um carrão pra passear Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Pro cacique desfilar Vem Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Vou te dar muito carinho Mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar 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 Todo mundo vai deixar Vem menina, moça 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 Ai meu compadre Alenco, vamos mandar aquele pagode Que fala da ingratidão daquela negra, né? Vamos sim, sombrinha, só se torna Então vamos junto Aquela boca, aquela boca sem dente que eu beijava E já está de dentadura Aquela roupa velha que você usava Hoje é pano de chão Mas eu mandei, mandei reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você, e você me paga com ingratidão E você, e você me paga com ingratidão Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Vamos sim, sombrinha, já está de dentadura Aquela roupa velha que você usava Hoje é pano de chão Mandei reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você, e você me paga com ingratidão Mas o que mais me revolta é que não reconhece o que eu fiz por você Obra da fatalidade e eu ser desprezado sem saber porquê Você zombou de mim Só fez-me aborrecer Sinceramente eu hei de ver sofrer Você zombou de mim Só fez-me aborrecer Sinceramente eu hei de ver sofrer Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Já está de dentadura Aquela roupa velha que você usava Hoje é pano de chão Mandei reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você, e você me paga com ingratidão E você, e você me paga com ingratidão Mas o que mais me revolta é que não reconhece o que eu fiz por você Obra da fatalidade e eu ser desprezado sem saber porquê Você zombou de mim Só fez-me aborrecer Sinceramente eu hei de ver sofrer Você zombou de mim Só fez-me aborrecer Sinceramente eu hei de ver sofrer Sinceramente eu hei de ver sofrer Tchau, tchau.